A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manifestai, Senhor, a Vossa misericórdia E dai-nos a Vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A Vós nós imploramos, Criador Com Vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do Vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a Vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com Vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em Vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor, seja a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Senhor, eu ponho em Vós minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque sois justo, defenei-me, libertai-me Inclinai o Vosso ouvido para mim Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me Seja uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Sim, sois Vós a minha rocha e fortaleza Por Vossa honra orientai-me, conduzi-me Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis, ó Deus fiel Demos glória a Deus Pai, ó Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levar-lhes em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espera em Sua palavra A minha alma é espera no Senhor Mas que eu vigia pela aurora Espera em Israel pelo Senhor Mas que eu vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa a redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Temos glória a Deus maior e potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Não vos exponhais ao diabo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes o nosso povo Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos Senhor, quando velamos Nosso Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Pois meus olhos Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho Salvai-nos Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração Que tornais leve o fardo E suave o jugo dos que vos seguem Acolhei os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vós que viveis e reinais para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos Senhor Ave Raiz Ave Raiz Ave Porta Da luz do mundo És Aurora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Abone Á Kumar Aleminha Ave professora As outras seguem-te Ouveras Às vezes Obrigado.